Música Bem-vindos a All The Game, estamos mais aqui um joguinho de um dia de pensar Chamado Orbit, onde você tem que mandar planetas em órbita Meu Deus, muito demais Você manda em órbita, planetinha Vai em órbita Essa aqui é a órbita dele, foi muito grande Música 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 Mantei ele em órbita e coisas Bateu um outro Mantei ele em órbita Mantei ele em órbita Mantei ele em órbita e coisas 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 Mantei ele em órbita e coisas